Bom pessoal, agora estou aqui em frente à Praça das Flores aqui na cidade de Nova Petrópolis e tá muito cheia. Eu vou estar mostrando aqui um pouco da rua coberta, o que que tem. Pra quem não sabe, o Trico Fest começa do dia 12 do 5 a dia 18 do 6, tá? E agora eu vou estar mostrando, cruzando bem rápido aqui, porque tem bastante coisas e não vai dar pra mostrar de um por um, pro vídeo não ficar muito longo. Mas aqui tem umas plantas naturais, né? Aqui tem cuias e suporte pra colocar cuia. Ali tem meias, tem touca. Aqui também tem moletom, ó. Realiza confecções. Aqui já tem mais essas coisas de... E aí O que é? I'm changing Who I am I'm making A new plan Rearranging My life And I won't look back Ever again E aí You ain't see me activated You better hope That you never see me agitated I think about my actions plan, I'm out of value rated That's how I end up on the top, man, I'm calculating My mind's a weapon, my body is the engine I'm never second guessing, I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah I'm changing who I am, I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again You can't stop what's moving, you can't stop what's moving I'm changing my life and I won't look back ever again No fear, see clear, you deserve to be great I know it feels like things get in your way Push through those walls and the others will fall Sit up, stand tall, you can get through it all I need some energy, anxiety's no friend to me I have a short memory, I don't really remember things That's how I move on, that's how I stay strong A new day's on, I'll keep moving right along And I feel like the pain in the past It needs to stay in the past, you gotta take off the gas I wanna feel like I'm a new person I wanna have clear vision and purpose And I feel like the patient lasts Ecológica Ecológica Muito legal E aqui é as roupas quentes pra mulher, olha só que chique Cascol Tá 39, isso aqui Isso aqui tá 49 Touca Então é isso, então vamos dar uma volta aqui na Praça das Flores Tem mais coisa aqui pra lembrança, ó Que é a felicidade vira e rotina Eu espero que aquela música ali não dê direitos autorais, né? Senão eu tenho que editar o vídeo Mas é isso, assim a gente tá aqui Aqui na Praça das Flores Olha só aquela parte ali, como tá cheio de gente ali Turista, né? Na verdade Aqui é o Aleteiro, com o nome Tricofeste Aqui da cidade de Nova Petrópolis E aqui, onde eu estou aqui agora, é a Praça das Flores Ali é a rua coberta de Nova Petrópolis Aqui é a Praça das Flores da cidade de Nova Petrópolis E aqui é o labirinto verde Aqui da cidade de Nova Petrópolis Mas o tempo tá muito lindo Ali, ó Tá muito lindo o tempo agora Meu, e que legal ali, ó Não sabia Que abriu meio que um pubzinho ali Bem aqui ao lado da Da rua coberta Olha só como tá movimentado hoje aqui Tá frio também Meu, que legal Tem um pubzinho ali Tem shop da Edelbral Super recomendo É Edelbral Fui lá na experiência deles É um dos shops que eu mais gosto Gosto de todos Mas a Edelbral Tem o seu diferencial, sabe Edelbral, Edelbral Ó que legal Esse pubzinho aqui, ó Bem ao lado ali da labirinto Aqui é o shop Aqui tem os valores Aqui, ó Labirinto, pub e café Que é os valores da Edelbral e IPA Tem os dois aqui, ó Tem bebidas em lata Sete reais Água com gás Ou água sem gás Cinco reais, ó Aqui é o espaço, né Bem legal aqui Tem salgados também Meu, que show Gostei Show de bola Esse lugar aqui Sensacional Ah tá E eu vou estar mostrando pra vocês agora Quanto de grau está fazendo agora Olha só Tá bem cheio de turistas Hoje a cidade Os hotéis estão Todos cheios Então se vocês vêm pra cá Ou pretendem vir Essa época Essa temporada de inverno Procure reservar o quanto antes Pra não ter problemas aí De não Estar conseguindo vagas, né Porque essa época É uma época aí Que A quantidade ali De hospedagem Se esgota bem rápido Porque essa época É a época que vem Muitas pessoas de fora Ali, né Aqui é um painel ali Onde as pessoas fazem foto E pô Né Amanhã Esse dia das mães Já tem aqui Decoração aqui Pra fazer foto Com sua mamãe ali Posso de tricofest também Eles mudaram ali Alguma pessoa ali E agora eu vou estar te mostrando aí Quantos graus está fazendo agora Olha o pôr do sol Que lindo, cara Muito lindo, muito lindo Hoje está fazendo 15 graus Aqui na cidade de Nova Petrópolis Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Nessa temporada do inverno 2023 É, eu não vou conseguir cruzar lá Mas eu vou mostrar daqui, ó 15 graus O horário vai estar aparecendo aí em cima Eu vou só dar uma volta aqui Pra estar mostrando pra vocês O movimento daqui Bastantes turistas Aqui, ó E pô Tá acontecendo a ventricofest Eles colocaram isso aqui, ó Tipo com a agulha do tricô Então é isso Vou ficando por aqui Tchau, tchau E me segue aí pra mais dicas aqui, tá?